Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online galera Hoje pra mim tá mostrando vocês mano, tá contando pra vocês aí um segredo né mano Como vocês puderam ver aí no título, como é que eu fiz pra ficar trilionário no GTA 5 Online mano E tipo, a maioria das pessoas já sabem que foi por meio das contas modern né galera As contas modificadas que a gente podia transferir no GTA 5 Online Só que a Rockstar acabou com a transferência de conta mano E mesmo assim vocês podem ver ó, que eu estou trilionário no GTA 5 Online mano Estou trilionário e com dinheiro pra caramba, beleza? Continuo com muito dinheiro aqui no jogo galera e dá pra me comprar o que eu quiser Dá pra fazer o que eu quiser aqui no GTA mano Aí você deve tá se perguntando mano, como velho, como? Vou te explicar agora galera ó Vocês sabem mano que quem me passou a minha conta foi o Pedro Mods, beleza? O link da página do Pedro vai tá aí na descrição pra você que ainda não conhece mano Vale a pena você tá indo lá e trocando uma ideia com o Pedro se você quer ficar rico no GTA 5 Online Beleza mano? Deixa eu falar pra você, o negócio é o seguinte Pra você que joga no PS4 mano É, o Pedro está com um estoque de contas limitado galera E pelo jeito são as últimas unidades, beleza? São as últimas contas que o Pedro possui lá Pra vender mano, de PS4 as contas já estão transferidas, beleza? E já estão upadas mano Ou seja, as contas estão é... O personagem tá milionário no PS4, beleza? Você que joga no PS4 e tá querendo muito dinheiro mano Não tem muito dinheiro no GTA 5 Online Entra em contato com o Pedro que ele vai te passar uma conta Vocês entram em um acordo lá Vocês decidem o que é melhor pra cada um de vocês, fechou? Mas aí você se pergunta E eu que jogo no PC RD? Não posso mais ser milionário Depois que a Rockstar tirou a opção de transferir contas? Mano, você pode ser até trilionário no GTA 5 Online galera Pode ser até trilionário, beleza? O Pedro continua upando as contas pelo PC mano Mas agora, o serviço pode ser feito por você mesmo galera Isso mesmo, você mesmo pode upar sua própria conta no PC, beleza? Pra mais detalhes mano Vou deixar o link da página do Facebook do Pedro aí na descrição, beleza? Você entra em contato lá com ele Pra você saber como que você faz pra tá upando a sua própria conta mano E cara, você pode colocar o quanto de dinheiro você quiser Pode ter milhões, bilhões, trilhões, o caramba a quatro, entendeu galera? Você pode ter o dinheiro que você quiser no GTA 5 Online, fechou? E pro pessoal da antiga geração mano Do Xbox 360 e do PS3 Você pode ser bilionário no GTA 5 Online do mesmo jeito, fechou mano? O Pedro continua upando as contas pra antiga geração Do mesmo jeito que ele upava antigamente, beleza galera? Na antiga geração não teve nenhuma mudança Porque até então ele upava as contas na antiga geração E depois a gente transferia pra nova geração, né mano? PS4 e PC, Xbox One, beleza galera? Então é isso aí mano O link da página do Facebook do Pedro Tá aí na descrição, beleza? Lembrando que as contas no PC Você mesmo pode estar upando a sua conta, mano, fechou? Você pode estar upando a sua conta Colocando o tanto de dinheiro que você quer O nível que você quer O tanto de habilidade que você quer, mano Se liga, a habilidade você vê aqui galera, olha ali ó O meu não tá tudo cheio mano Mas ali ó, tem muita habilidade meu personagem Você pode colocar aquilo ali no seu É pra deixar tudo no máximo, beleza galera? Que aí é mano, é muito difícil você perder um tiroteio Perder numa corrida Porque seu personagem vai estar habilidoso Fechou galera? O link tá aí na descrição, mano As contas pro PS4 são limitadas Se você joga no PS4 e tá sem dinheiro E tá querendo ficar rico no PS4 Eu aconselho você a entrar em contato com o Pedro O mais rápido possível Pra você tá garantindo a sua conta, beleza? A galerinha da antiga geração também Pode entrar lá em contato com ele o mais rápido possível E pra você que joga no PC Que se interessou, mano Em... Eita Se interessou em pegar Em fazer o serviço aí, mano Pra quê? Pra upar sua conta É... Você mesmo, entendeu? Manualmente Você upar sua conta Você pode estar entrando em contato com o Pedro, beleza? Ele vai estar explicando direitinho Como você faz Pra tá modificando a sua conta no GTA 5 Online No PC E ficando com a quantidade de dinheiro Que você quiser Fechou, mano? O link do Pedro tá aí na descrição Vai lá e fala que você foi pelo RD, mano Pra ele tá sabendo, beleza? Vai lá que ele vai te arrumar uma conta modificada Top, mano Que aí você não vai ter mais problemas No GTA 5 Online Fechou? Então é isso aí, galera O que eu tinha aqui pra falar com vocês, mano Ó Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações aí Dessa informação Tenham gostado do vídeo, beleza? Se tiver gostado já deixa aquele like aí Se é novo aí no canal, mano Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo, beleza? Olha ali, mano Tô trilionário, galera Graças ao Pedro Fechou? Nível 309 De boa Você pode colocar o nível que você quiser No PC No PS4 eu creio que é até o nível 750 Se eu não me engano E você pode ser milionário lá, beleza? Você pode colocar 750 milhões na sua conta Fechou? Agora no PC você pode colocar a quantidade que você quiser E no PS3 e na antiga geração Ó No PS3 e no Xbox 360 Você pode ser bilionário Fechou, mano? Então é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Falou, valeu, é! E aí E aí E aí E aí Obrigado.